Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo de organização e limpeza da casa. Vou deixar a casa brilhando hoje. Vou deixar a casa toda prontinha para a semana. Começar a semana bem. Vou mostrar como a casa está. Ela não está muito bagunçada, mas eu vou ter que fazer essa organização hoje para já começar a semana mais tranquila. Mostrando aqui na cozinha que está assim. Aqui eu já fiz almoço hoje, logo cedo. Para quem não sabe, eu faço almoço logo, umas 4 e meia da manhã. Já estou levantando para fazer o almoço para ele trabalhar. Já limpei ali a pia. Tem ainda aqui as chicas que eu e o Pedro Vitor, a gente tomou café. Mas ainda está ali para enxugar. Na bancada tem a tela organizada, na mesa também. Já coloquei vassoura ali para começar já a varrer aqui a casa. Por aqui só tem carregador, que estava carregando o meu celular. Nessa sala está um pouco bagunçadinho, só usar almofada. Vou tirar, vou só sacudir e dar uma organizada. Pedro Vitor está ali. Oi, Pedro. Oi. A sala também não está muito bagunçada, mas está precisando de limpar no quarto. Eu já tirei os forros de cama, lençol e já coloquei para lavar alguns, porque outros estão na bacia 40. Estão tudo lavando já. Tirei aqui já uma coxinha para eu colocar daqui a pouco. Na cama de Vitor também o lençolzinho. Daqui a pouco já venho organizar esse quarto e já começar a limpar e organizar ele. Só que eu comecei logo cedo, já dei uma organizada aqui no lençol, porque já vai adiantando. Os panos normalmente demoram mais para lavar. Eu já coloquei aqui para lavar. Deixa eu mostrar aqui. Tem bacia de lençol e toalha aquarando e tem coxa batendo na máquina. Já coloquei os lençol aqui. Aqui é a toalha. Aí eu coloquei aqui para tomar um pouquinho de sol e os lençol. E na máquina lá já está a coxa acabando de lavar. Já vou começar logo no quarto, porque eu já saio daqui, vou para a varanda, na sala de televisão e vou levando para lá. E o quarto está precisando de forrascão, então eu vou começar logo por eles. Vou pegar aqui a vassoura e já vou dar uma vasculhadazinha assim nos cantos para tirar umas casinhas de aranha aqui juntas durante a semana. Tchau. 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 para organizar, mas ele já voltou. É desse jeito. O quarto também, ele está organizado. Graças a Deus já está tudo organizadinho. Só falta passar o pano, que depois eu venho passando na casa toda. Eu não gosto de fazer cômodo por cômodo, não. O quarto também, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto